Oi galera do YouTube, hoje eu estou aqui na loja do Oficentinhas, confiram aí o vídeo completo, deixem o like e se inscrevam no canal. Estou aqui no Shopping Palmeiras, na loja do Pitney, na loja, a variedade de peças aí pra vocês. Temos peças a partir de R$ 27,00, algumas ofertas a partir de R$ 15,00, tá? Ó, essa aí é a camisa dry fit, essa daqui em regata, por R$ 27,00. A loja trabalha, gente, com os tamanhos PNG, GG, extra G e alguns modelinhos de A1, G2, G3, tá? Que é o 2 size, olha, tem muita coisa legal, tem moda masculina também. Eu vou mostrar os detalhes pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês, esse modelinho que é sucesso com vendas, tecido Wonder. É estilo encaneladinho, tá? Olha, tem esse modelinho aqui que é empina bumbum e com bolsinho. Temos também a calça sem o bolso, olha que linda. E tem o top também, tá? Pra vocês montarem um montinho. Olhem só as cores disponíveis. Tá bom? Gente, coisa mais linda. Xixi, é de cerca da infância. Um rosa, azul, azimário, verde. Olha, o preto também tá bom, né? Olha a vida 3D. Olha que coisa mais linda, 8,5. Um minutinho por 8,5. Olha a variedade de cores aí pra vocês aqui, gente. Que legal, ó. Todas as cores aqui disponíveis. Na loja tem também esse conjuntinho maravilhoso. Tem esse reto. Olha só que diferenciado, gente. Como eu falei, tem opções de roupa muito diferente. Tem de regaça, tem de manguinha, tem bastante variedade. Tem bernudinhas também, ó. Vou entrar aqui na loja que eu vou mostrar mais pra vocês. Um pouquinho de regaça que já acompanha o toque, tá? Olha que escuradinho aqui. E é um sucesso de vendas. Eu achei super legal esse moldezinho. Tem variedade de cores, tá bom? Olha, no rosa com preto. Gente, eu achei uma super legal. Muito, muito legal, ó. E temos também só de regaça. Esse modelinho de bermuda tá saindo por R$37,00. Foi a amida 3D. Tem uma super variedade de cores também. Olha só. Tem de lindíssimas. Vou pegar pra vocês uma impressão, ó. Muito legal, gente. Zero transparente, tá? Não fica transparente. E olha só. Tem uma ótima elasticidade de vestimento, muito bem. E aí temos opções do conjuntinho completo de calça com o toque. Que sai R$85,00. Temos também a opção de comparar só a calça, tá bom? Que sai R$53,00. E temos também as bermudinhas. Olha só. Uma super variedade de cores por R$37,00. E aí, olha só. Tem uma pele com proteção UVU. Olha só o que eu acho bem. Ela é um inseto. Tem uma super variedade de cores aqui pra vocês, tá? O preto, o rosa. Olha só. Tem as marinhas verdes. Olha que legal, gente. Tem uma super variedade de cores. Tem as portadoras a partir de 12 pecinhas variadas. E aqui na loja, 6 pecinhas já saem na sua casa. Então, pode variar. É delícia, também. Não tem problema. O pretãozinho da loja, chama no WhatsApp, faz o seu pedido. Hoje eu estou aqui no endereço do Shopping Voucher Premium, 2º andar, loja, 2027 e 2028. E aí, olha só.